Olá, o programa Central Universitária trata hoje da extensão universitária, ou seja, o modo como o Centro Universitário Franciscano dialoga com a comunidade na qual ele está inserido. A extensão é o lado comunicativo de uma universidade e todos os cursos aqui da instituição trabalham essa questão que está perto também da responsabilidade social. Para aprofundarmos o tema, convidamos hoje a coordenadora do curso de odontologia, professora Ana Chagas, e o coordenador do Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito, professor Paulo Ferroni. Obrigada pela presença de vocês e nós poderíamos iniciar nossa conversa estabelecendo, mapeando quais atividades de extensão o curso de odonto realiza. Bom, no curso de odontologia nós temos duas situações bem distintas. Nós trabalhamos intramuro e extramuro. Então, extramuro seria, você está perguntando, extensão, mas nós trabalhamos na Vila Maringá, na Casa de Saúde, a gente atende alguns municípios, eventualmente, obviamente, São Vicente do Sul, Livramento, e agora nós estamos em tratativa para atender de Lermânia da Guiara. Então, é um atendimento, assim, por exemplo, para Maringá, que a gente faz mais, não sei se você quer que eu explique agora. Posteriormente, mapeamos esses... E outra coisa, assim, nós também atendemos todas as escolas municipais e algumas estaduais, com atendimento, obviamente, mais simples. É interessante, porque veja o papel dessa extensão e a experiência que esses atendimentos todos dão para os alunos. Professor Ferroni, vamos mapear os atendimentos e o local onde o curso de Direito trata a extensão. A construção do curso de Direito já se modificou há bastante tempo, especialmente o nosso. Depois, outros tantos se modificaram também, mas logo que iniciamos o curso, todos os professores já pensavam numa prática diferenciada. E foi com essa intenção que nós estruturamos toda a prática jurídica do curso. Nós já não pensamos mais em muros, já quebramos esses muros há muito tempo, pela necessidade que temos de que os alunos estejam não somente em sala de aula, o curso de Direito já não se faz mais em sala de aula. A gente não consegue. Dados os avanços e as mudanças todas, é impossível. Então, a participação dos alunos em vários ambientes é essencial, para que todos tenhamos uma boa formação. A exemplo do judiciário. Nós temos muitos alunos do judiciário atuando nos cartórios, nos gabinetes, em atendimentos ao público, nos balcões. Enfim, eles atuam no fórum, no Ministério Público, na Justiça Federal, assim por meio de estágios e convênios e projetos que temos lá. E os nossos atendimentos mais centrados e próximos do curso, que são esses ali da Avenida Rio Branco, 639, esquina com a Silva Jardim, onde concentramos vários campos de estágio e convênios. Por exemplo, PROCON, Defensoria Estadual, Defensoria Federal, o Centro Interdisciplinar de Mediação, que é uma criação da Unifra, um projeto nosso. O próprio núcleo de prática tem lá o seu serviço de assistência jurídica, que é inerente a toda a estrutura de todos os cursos de Direito. Temos ainda um atendimento diferenciado àqueles casos que são direcionados à Justiça Federal, tanto a trabalhista quanto a Justiça Federal em si. Temos o Juizado Especial Cível, que é um núcleo em convênio com o Poder Judiciário, Tribunal da Justiça. E são esses. São esses? São esses. E são muitos, né? São muitos. Então, minha proposta de conversa com vocês é no sentido assim, ó. Ana, agora vamos detalhar inicialmente aqueles trabalhos de extensão que são feitos aqui na instituição e nos laboratórios. E depois partimos, então, para os outros modos de trabalho. É, eu acho que eu valia explicar o seguinte, ó. Por que do Intramuro e do Extramuro? Porque o nosso serviço de odontologia, ela necessita de um equipamento muito sofisticado, né? Então, por exemplo, nas Extramuro a gente tem algumas coisas também, que não são tantas, mas tem bastante. Agora, Intramuro, como tu falasse. Intramuro nós temos hoje quatro clínicas, num total de 125 consultórios, trabalhando e atendendo a comunidade. Elas estão localizadas aonde? Aqui no prédio 17. E a gente atende bastante não só pessoas de Santa Maria. Pessoas de Restinga, São Cepé, Júlia Castilhos, todas as redondezas. Temos até de Santiago, o Quaraí, e eles vêm e telefonam de lá, né? Então, a gente tem o atendimento. Agora, eu gostaria de ressaltar o seguinte, que as nossas práticas, elas são para que o aluno consiga aprender. Então, é ensino. O atendimento resulta do ensino, obviamente. Então, por exemplo, as pessoas, às vezes, nós temos excesso de pacientes. Nós estamos com a fila de espera, mais ou menos, já grande. E não é que a gente não queira atender, é que o aluno tem que estar aprendendo. Então, tem que ser devagar, tem que ter o professor junto. O professor sempre acompanha. Tem que acompanhar. E tem alguma prática que é limitada, por exemplo, só fazemos alguns tipos de procedimentos ou todos os procedimentos são feitos? Não. É assim, nós fizemos a triagem. Por que a gente faz a triagem? Tem que ver o que o paciente precisa e qual é a clínica que eu vou colocá-lo. Porque o nosso curso é assim, ele tem complexidade crescente. A clínica 1 atende mais simples, a 2 mais complicada um pouquinho, a 3 mais complicada, até que chega no último semestre, que eles fazem todo. No nosso último semestre do curso, é como se ele estivesse num consultório. Ele pega um paciente e tem que fazer todos os procedimentos que ele já aprendeu durante o semestre. Então, isso aí é que dificulta um pouquinho. Por exemplo, tem uma clínica que só faz endodontia de mono, ou seja, de uma raiz. Não adianta eu botar outros pacientes lá que eles não vão fazer. Como é um ensino, ele tem que ser de complexidade crescente. Mas são essas práticas pedagógicas que diferenciam os cursos de direito e de odontologia aqui do Centro Universitário Franciscano? No próximo bloco, nós vamos conversar especificamente sobre o trabalho realizado no núcleo de prática jurídica ali da Avenida Rio Branco. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. O vento mudou de direção no Laracalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Laracalanto. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Exerce esse diálogo entre os seus alunos, os seus professores, as suas práticas pedagógicas com a sociedade. É claro, precisamos ressaltar que estamos pegando um pequeno recorte dos cursos de odontologia e de direito. Há muitas outras atividades de todos os outros cursos, mas hoje especificamente, então, estamos trabalhando como o curso de direito se apropria dessa prática e reflete no ensino dos alunos e na comunidade. Para nós todos, professores do curso, tem sido muito gratificante e é um orgulho para todos esse vínculo e essa estrutura toda que temos destinada aos alunos e aos atendimentos à comunidade. Por exemplo, o PROCON de Santa Maria. Nós construímos o PROCON de uma forma diferente aqui. Logo no início, firmamos convênios e buscamos a proximidade com o autor do projeto na Câmara dos Vereadores. E desde lá nós concebemos um PROCON com características bem próprias de Santa Maria. Porque, embora a função fiscalizadora e autuadora do PROCON, o que torna em si algo não tão palpável para o consumidor que reclama, porque fica restrita a relação entre PROCON, que fiscaliza e autua, e o fornecedor. E nisso só o consumidor não tem nenhuma vantagem. Além de saber que aquela instituição, enfim, aquela empresa foi autuada e multada. Nós criamos uma audiência inaugural, digamos assim, uma audiência de conciliação. E desses 100 casos, desde o início do PROCON, nós conseguimos resolver 80% deles. E essa média tem se mantido desde o início e são atendimentos pelos professores orientando os nossos alunos e que se dedicam à comunidade. Então esse PROCON, ele sugeriu modificações em todos os outros PROCONs da região e que também passaram a utilizar essa prática. Nós iniciamos com audiências presenciais, onde vinham advogados e partes de São Paulo e de outros estados tantos. E que depois a gente evoluiu, o professor Vitor Hugo atua muito atento a isso, evoluiu para um atendimento via rede, via internet, e que tem atendido da mesma forma. Não se perdeu nada em termos de conciliações e tem dado a resposta que o consumidor precisava. O PROCON não tem originalmente essa característica e essa prerrogativa de conciliar, mas nós inserimos e tem resolvido. Diferente do PROCON, que foge das relações de consumo, nós temos os atendimentos pela Defensoria do Estado, onde estão presentes os defensores, estão presentes os nossos alunos e que se dedicam a atendimento da comunidade em todos os casos necessários. Questões de família, de saúde, de indenizações, enfim. Todos os casos que aportam no judiciário passam por esse atendimento da Defensoria do Estado. E há professores que, envolvidos, orientam todos esses trabalhos. Sempre, sempre. Nós estamos presentes, todos os professores contribuindo de uma forma ou de outra nesses atendimentos lá. Se o aluno chega lá é porque foi preparado pelos professores e isso para nós é muito importante. Nós temos o Centro Interdisciplinar de Mediação, que permitiu o acesso e o trabalho conjunto do profissional do direito, dos alunos do direito, do profissional da psicologia, dos alunos da psicologia e também do serviço social, alunos e professores. E que tratam as questões de uma forma interdisciplinar, coisa que já estamos fazendo desde o início também da prática jurídica aqui. Porque o judiciário sempre se ressentiu disso e depois o judiciário veio assimilando essa nova cultura de trazer para os seus meios, para o seu ambiente, os psicólogos e também os assistentes sociais. Porque as questões não são resolvidas tão somente na dureza do processo e na frieza do processo. Às vezes é necessária a intervenção desses profissionais. Aliado a esse atendimento, nós evoluímos e estamos lá contando com a participação de professores e também alunos da psicologia e da área da economia, que fazem atendimentos ao projeto de superendividamento vinculado ao TJRS e também aquelas pessoas que vêm buscar o núcleo e necessitam de um amparo psicológico. E essa participação tem sido bastante profícua. Ferroni, tu falaste uma expressão agora que me chamou muita atenção, foi o aspecto da humanização. Tu disse que os processos também passam por essa humanização. A saída dos alunos dessas clínicas que nós temos aqui, odontológicas, com aparelhos sofisticados, para outros locais, como o CITACH, a Vila Maringá, humaniza também esse profissional de odontologia? Nos conta um pouco como é que dá esse processo nas comunidades mais carentes, por favor. Eu tenho a menor dúvida, porque o aluno acha que ele vai ver a realidade do nosso país, que é totalmente diferente. Então, por exemplo, lá eles veem aquela criança que é totalmente diferente do centro da cidade, não é por você morar lá. É que assim, nós atendemos o colégio. Então a ideia era atender o colégio e a família. Porque não adianta nada atender a criança e não atender a família. A criança não faz a higienização como tem que fazer. Mas é tanta, tanta, tanta gente que é difícil fazer isso. Nós agora estamos tentando começar, porque lá tem muita urgência. A pessoa está com dor, tem que atender. Não pode deixar uma pessoa com dor de higiene nenhum. Então isso aí humaniza, não tenho a menor dúvida que humaniza. Os alunos gostam de trabalhar lá. Outra coisa que eu estava vendo aqui agora, que eu não posso deixar de falar, agora no final de maio é o dia, tem um dia do câncer bucal. Nós vamos fazer um evento aqui em Santa Maria, no centro da cidade. Nós vamos fazer em dois lugares, estamos tentando fazer em dois lugares. O que que é isso? Nós vamos examinar todas as pessoas que foram lá, a mucosa. Porque hoje em dia tem muito lesão de mucosa, que é início de um câncer bastante complicado. Nós temos um projeto nosso, que nós atendemos aqui na Unifra. Toda segunda-feira de manhã se faz exame e já pegamos vários diagnósticos bastante, assim, que foi positivo e que hoje estão curadas as pessoas. Então a gente diz assim, aquela pessoa que tem algum machucadinho, vá dia 30 de maio, não sei, 30 ou 31 de maio, que nós vamos ter esse atendimento. É um atendimento de extensão e é muito importante. Então, por favor, fiquem alertos para o final de maio, essa atividade que o curso de Odonto está propondo, para cuidar da sua saúde. Faremos um breve intervalo e já voltamos. Sonho Esperança Realização Cuíca Promovendo inclusão social através da música, transformando os sonhos em realidade. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforma a vida de vários Pedrinhos. Há mais de 70 anos, o lar de Joaquim educa e ajuda crianças em situação de risco. Colabore conosco, para que possamos ampliar nossas atividades, dando continuidade aos nossos trabalhos. Mais informações no site, larjoaquina.com.br Estamos de volta com o Central Universitária, pensando hoje com a coordenadora do curso de Odontologia, Ana Chagas, e o coordenador do Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito, Paulo Ferroni. Estamos debatendo os impactos e os modos como os trabalhos e as práticas de extensão destes cursos se traduzem na sociedade de Santa Maria e na região. Ferroni, tu tens algum balanço sobre o número de atendimentos do Núcleo e uma avaliação de que impactos isso se faz na nossa sociedade? Com certeza o impacto é positivo. A gente fica pensando, e se não existisse? Por exemplo, o judiciário, se não contasse com todos os seus acadêmicos e de todas as instituições, aí falo de todos os cursos de direito que contribuem significativamente, ele pararia. Impossível que um juiz conseguisse absorver toda aquela demanda e dar conta de 25 mil processos sozinho. Embora com todo o empenho, toda a dedicação dos funcionários, isso é humanamente impossível. Então esse impacto, desde o judiciário até as defensorias e o Ministério Público, é absolutamente significativo. Por exemplo, ano passado nós temos aqui um levantamento que no Centro Interdisciplinar de Mediação, onde se faz essa mediação entre diversos problemas que aportam por lá, nós atendemos 50 casos e fizemos 50 mediações. No Núcleo de Prática Jurídica, especificamente no Serviço de Assistência, que é o estágio do curso de direito, nós atendemos 900 pessoas ou 900 casos. No Juizado Especial Federal, quer dizer, atende trabalhistas e INSS e tudo mais, 43 casos. Já no Juizado Especial Cível, que é esse convênio que temos e o posto está lá, instalado aqui na Unifra, foram 3.430 casos e que ainda continuam tramitando muitos desses casos. Nós temos lá mil processos em média, onde se faz audiência e conciliações e decisões e tudo mais, com a participação de professores, alunos profissionais do judiciário e tudo mais. Na Defensoria Pública do Estado, foram 6.888 atendimentos também com a contribuição de todos os alunos e professores. Na Defensoria Pública da União, onde temos o convênio, 1.723 casos. E no PROCON, 18 mil casos. Quer dizer, esse impacto é absolutamente positivo. Imaginemos que não tivéssemos nada disso em Santa Maria, considerando toda essa demanda. Com certeza, o congestionamento seria muito maior. E esses casos, esses 18 mil casos que foram atendidos pelo PROCON, significa que 80% deles foram resolvidos. E se não fossem resolvidos no PROCON? Esse filtro, essa tramitação preliminar em relação ao judiciário, é absolutamente significativa e positiva. E esses dados, tu tens, Ana, alguns números que mostram essa inserção do curso de odonto na comunidade e região? Sim, a gente tem que lembrar, por exemplo, que a saúde começa pela cavidade oral. Se a cavidade oral tiver algum problema, provavelmente esse indivíduo vai ter alguns problemas sistêmicos, etc. Então, por exemplo, na odontologia, no ano passado, em 2013, nós fizemos 69 mil e um pouco de procedimentos. O que é isso? Não é paciente, são procedimentos. Que vai desde um exame, radiografia, prótese, etc. Então, assim, a gente atende mais ou menos 2.500, 2.700 pacientes por semestre, aqui na Intramuro. E na Extramuro, em torno de mil, mil poucos que são atendidos. Então, isso aí não tem a menor dor, tem um impacto muito grande na sociedade. Porque essas pessoas, provavelmente, vão deixar de ter alguma doença relacionada com coisas que podem acontecer se a cavidade oral não for bem tratada. Então, a gente nota, sim, nota também o que eles falam. Eles ficam contentes, que são bem atendidos. E isso aí envolve professor, funcionário e alunos. E outra coisa também, que a gente tem aqui também, é um bom relacionamento com outros cursos da saúde. Por exemplo, se o doutor precisa de alguns exames, a enfermagem faz, a fisioterapia faz também. Aí existe um entrosamento bastante grande, que não é como a gente gostaria, mas que está acontecendo e está cada vez sendo melhor. Também eles atendem a comunidade, né? Então, eu acho que isso aí só pode trazer um benefício muito grande para essa comunidade. O pessoal se queixa que a gente não consegue atender todo mundo. Mas tem que ver, então eu até gostaria de colocar assim, o atendimento odontológico é muito minucioso. E não pode, como ensino, tem que ser bem feito e bem elaborado e bem qualificado. Senão, não tem razão de ser. É. Esses dados, eles já estão extrapolando a cidade de Santa Maria, como vocês nos mostraram, né? Isso significa o papel do Centro Universitário Franciscano muito além de Santa Maria, né? Em toda a região. Como é que é feito o atendimento que tu falaste em outras cidades? Em que os alunos se deslocam? Como é que coisa é? Fiquei curiosa. Assim, ó. Muitas pessoas vêm normalmente, vêm espontaneamente. Mas a Secretaria de Saúde de outros lugares telefonam e agendam. Ah, entendi. Entendeu? Tem coisas que eles não fazem e agendam. Então a gente, na medida do possível, a gente vai atendendo. Entendi. Porque para nós o paciente, não importa muito se é da Santa Maria, é o paciente que está precisando, nós vamos atender. Seja onde for. Desde que, claro que tem normativas de atendimento, não é a hora que quer. Nós estamos hoje com lista de espera, infelizmente, porque a gente não consegue atender todo mundo. É muita gente que necessita e que vem nos procurar. A gente tem que se lembrar que o atendimento é voltado para o ensino. E esse, pegando o gancho da Ana, um atendimento voltado para o ensino, para um melhor profissional, esses dados, eles também traduzem o profissional que o curso de Direito do Centro Universitário Franciscano está largando no mercado de trabalho. É o que temos percebido desde os seus primeiros momentos de estágio. A mudança que o aluno acaba obtendo. E nós já temos agora essa cultura de atuação prática desde os primeiros semestres. Nós temos diversos projetos que acompanham esses alunos e que permitem que eles tenham toda a experiência. E essa experiência é interessante porque ela qualifica o aluno e também o trabalho do professor. E que se estende aos atendimentos à comunidade, que a comunidade se beneficia, e os profissionais da área também. Porque, a gente esqueceu de falar, mas muitos advogados que vêm e outras pessoas tantas vinculadas a esse ambiente jurídico, acabam se beneficiando, digamos assim, e recebendo um serviço bastante qualificado e interessante. Desde a estrutura material, a estrutura humana, enfim, isso nos torna diferentes, né? Infelizmente, nós temos uma delimitação de tempo e nós poderíamos continuar conversando por mais horas sobre esse importante papel dos cursos de Odonto e do Direito aqui do Centro Universitário Franciscano. Nós agradecemos a presença dos coordenadores e ressaltamos que o papel da universidade é esse mesmo. Para além de produzir um conhecimento, é modificar a realidade da qual a universidade está inserida. Até já!